Este é Carlos Alexandria, 34 anos, analista de sistema. Ele passa oito horas sentado na frente do computador. Movimento mesmo só para atender telefone e olhe lá. É, é um trabalho muito mais intelectual do que físico, digamos assim. Mas as aparências enganam. Esses troféus e medalhas aí na mesa dão uma pista. Agora você vai conhecer um outro lado do Carlos diferente. Para isso viemos para um outro ambiente. E aí rapaz, que outro lado é esse seu que você vai mostrar agora? Agora é a hora do treino de natação. Você é atleta? Ah, sim, sim. Agora começa a parte da segunda rotina do dia, da segunda jornada do dia. Eu só acredito vendo. Então vai, a piscina é tua. Agora o difícil vai ser tirar ele daí. O treinamento é pesado. Por volta de quatro horas por dia. Os treinos acontecem normalmente pela manhã e à noite. Ele já ganhou vários títulos estaduais e nacionais de triatlon. Agora se prepara para uma prova de aquátlon, que combina natação e corrida, que vai ser disputada em Porto de Galinhas. A natação vai ocorrer em um local onde não há risco para os atletas, que é na parte das piscinas naturais. E a corrida pelo estradão que liga Porto a Maracaípe. Tenho certeza que vai ser uma prova muito bacana, que vai dar para o pessoal iniciante participar, numa boa. E para o pessoal mais avançado, competir aí pelo Campeonato Pernambucano.